Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho doirado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areira e a lua beijando o mar.